Olá, você de casa, muito boa noite. Câmara Municipal de Patos de Minas vai recorrer da decisão que isenta a responsabilidade do município sobre manutenção do secretário de planejamento do cargo. Sem trégua, novos infectados de Covid-19 e doentes em isolamento domiciliar crescem em Patos de Minas. Atendimentos presenciais no fórum retornaram em Patos de Minas e com horários ampliados. A PAC retoma visitas presenciais aos detentos. Duas das barragens consideradas de risco estão em Patos de Minas. Minas Gerais tem avanço discreto no IDEB e metas não são alcançadas. Reta final do inverno com cara de verão. Como a meteorologia explica as altas temperaturas nessa época. Moradores que estão de olho em frequentadores de casas noturnas no Jardim Paulistano e Cidade Nova defendem a atitude e que vão mesmo expor as pessoas. Tem análise da notícia e muito mais na edição de agora. Te espero. A justiça precisou intervir no mais recente embate entre o Legislativo e o Executivo Patense e decidiu que o secretário de Planejamento, Júlio César, não precisa ser exonerado, conforme recomendado pela CPI. A decisão é da ação da Advocacia Geral do Município. Entretanto, a Câmara Municipal deve recorrer. Segundo o documento assinado no dia 10 de setembro pelo juiz de direito Tenório Silva Santos, houve excesso de conduta na CPI. A CPI não apenas recomendou, mas determinou que o prefeito exonerasse imediatamente o secretário de Planejamento, por ter praticado, em tese, atos de improbidade, inclusive impondo-lhe pena de responsabilidade político-administrativa, caso não acatasse a determinação. Verifica-se, portanto, excesso de conduta da CPI, inerente na falta de legitimidade a importar o determinação, quando incumbia-lhe apenas fazer as suas conclusões e recomendações, com encaminhamento às autoridades competentes. Ainda conforme a decisão, não seria competência da Câmara Municipal indicar cargos à administração e nem recomendar exonerações. Com isso, o juiz determinou a suspensão dos efeitos do relatório final da CPI, no que tange à determinação de o prefeito promover a imediata exoneração do secretário de Planejamento, sob pena de responsabilidade político-administrativa. Segundo o procurador da Câmara dos Vereadores de Patos de Minas, o Legislativo ainda não foi intimado formalmente sobre a liminar, mas já prepara a interposição de recurso, que deve ser apresentada 15 dias após a intimação. A decisão judicial suspendeu, em parte, o relatório da CPI na parte que recomendava a exoneração do secretário municipal de planejamento. Nessa parte, a gente não concorda, porque o próprio relatório não determina, ele recomenda apenas a exoneração do secretário e faz o encaminhamento de acordo com a legislação. A Câmara Municipal já está trabalhando na elaboração do recurso e nós temos o prazo de 15 dias úteis para recorrer a essa decisão. Um dos argumentos que deve constar no recurso do Legislativo é sobre a função da Câmara, que, segundo o procurador, tem como competência fiscalizar atos do Executivo. A Câmara entende que a CPI e o relatório, ele transcorreu dentro da absoluta legalidade, até porque, eu volto a repetir, o relatório foi claro em apenas encaminhar e recomendar a exoneração do secretário de planejamento. Sendo a CPI um procedimento meramente investigativo, ela não teria poderes para determinar a exoneração do secretário. Apenas recomendou. Agora, consequências futuras, possível processo de cassação, ele não decorre do relatório da CPI ou não. O processo de cassação, ele segue um rito diferente e ele eventualmente poderá ocorrer através de uma denúncia de qualquer eleitor que constate alguma irregularidade por parte do gestor, mas não é o caso do relatório da CPI. Pouco a pouco, as atividades jurídicas voltam à normalidade. O Fórum de Patos de Minas retomou o atendimento presencial e com horário ampliado. A suspensão do expediente foi determinada pelo Poder Judiciário Mineiro em meados do mês de março. Só nesta segunda-feira, as atividades presenciais no Fórum de Patos de Minas foram retomadas. Quase 180 pessoas, dentre servidores, estagiários e colaboradores, voltaram a atender no local. O Tribunal de Justiça editou a portaria 1047 barra 2020 e permitiu que a gente flexibilizasse o trabalho presencial, mas com restrições. No primeiro momento, o Tribunal chamou ao trabalho o público interno, que são os juízes, são os servidores, estagiários, colaboradores. E esse pessoal vai trabalhar em dois turnos, sendo um começando às 7 horas, indo até às 12h45 e outro iniciando às 13h e indo até às 18h45. Durante a fase inicial da pandemia, foram mantidos em regime de plantão os serviços administrativos e judiciais indispensáveis. E a modalidade home office foi adotada pelos servidores, que mesmo de casa mantiveram o ritmo de trabalho. Segundo os dados do Tribunal de Justiça, a pandemia, neste aspecto, não prejudicou. Porque o trabalho, a produtividade dos servidores que atuaram em home office foi muito maior do que se estivesse aqui no trabalho presencial. A internet e as tecnologias contribuíram com o andamento da justiça no período. O processo judicial eletrônico contribuiu com a celeridade das demandas. Além disso, com a pandemia, as audiências passaram a ser feitas através de vídeo. O resultado foi tão proveitoso que a maioria delas ainda deverão ser realizadas dessa maneira. Nós vamos continuar com as audiências pela via remota. As audiências presenciais, nós só podemos fazer em caso de urgência e quando não for possível fazê-la pela videoconferência. Mas, isso porque os prazos dos processos físicos estão suspensos, porque nós estamos aí implementando o projeto de virtualização. Mas a boa notícia é que o advogado que quiser agilizar o seu processo, ele pode requerer à justiça autorização para viabilizar a virtualização. E ele próprio fará a virtualização e encaminhará o seu processo. Com a presença de apoiadores e lideranças políticas. Amarildo Ferreira, do Patriota, confirmou na tarde desta terça-feira que será o companheiro de chapa de Arnaldo Queiroz, do PSD, na disputa pela Prefeitura de Patos de Minas nas eleições 2020. A reunião também contou com a participação do prefeito José Eustáquio, do deputado estadual Elita Arquínio, pré-candidatos a vereador e dos presidentes dos partidos que fazem parte da coligação que apoia a candidatura de Arnaldo Queiroz. Amarildo Ferreira é casado, tem 49 anos e trabalha como gerente da empresa responsável pelo transporte público em Patos de Minas. Ele foi vereador e concorreu por duas vezes ao executivo patense. Na última eleição municipal, quando ainda era afiliada ao MDB, conquistou mais de 27 mil votos. A seguir a gente mostra os andamentos de investigações dos últimos homicídios registrados em Patos de Minas. Nós voltamos já já. Patos de Minas já registrou esse ano 10 assassinatos. Para os dois últimos, os inquéritos ainda não foram fechados. Os crimes continuam sendo investigados. No caso da morte do jovem de 21 anos no bairro Sebastião Amorim, os suspeitos já foram identificados pela polícia. Jefferson Henrique da Silva, de 21 anos, estava na rua Alemar Rodrigues da Cunha, esquina com a rua Luciano Gontijo, no bairro Sebastião Amorim, no dia do crime. Ele estava conversando com sua namorada na esquina, quando uma moto com dois homens passaram e atiraram contra ele. Dois disparos acertaram a cabeça e um no tórax. Um indivíduo já conhecido, bastante conhecido no meio policial, possui diversas passagens por crimes diversos. Então, já é um autocontumaz na prática de delitos. Após denúncias anônimas, a polícia militar chegou até um suspeito, que foi conduzido para a delegacia, mas foi preso por um mandado de prisão que estava aberto. Além deste, mais três pessoas são apontadas como suspeitas do crime. Não está descartado a possibilidade dele ser um dos autores deste crime. A polícia militar nos repassou informações muito importantes e pertinentes ao caso, que foram colacionadas logo após os fatos. E, inclusive, esse suspeito que foi preso pelo mandado de prisão é um dos quatro suspeitos da prática deste crime. Há ainda uma possível motivação, que pode ser passional. Dentre os quatro suspeitos que foram relacionados pela polícia militar, nós estamos trabalhando com três linhas de investigação. Essa é uma das linhas de investigação. Então, ela também não foi descartada. Também não temos elementos suficientes no momento para afirmar que seja essa a motivação do crime e que sejam esses os autores. Estamos trabalhando realmente para poder estar conseguindo todos os indícios suficientes de autoria para podermos encerrarmos essa investigação, indiciando os autores e requerendo as prisões preventivas em si for o caso. Qualquer informação sobre o crime pode ser repassada para a polícia através do 181 ou do 190. Os familiares, eles conseguem nos dar um auxílio muito grande nas investigações de crimes contra a pessoa. Os familiares da vítima Jefferson já foram ouvidos, colaboraram naquilo realmente que estava ao alcance deles. Ou seja, o levantamento da vida pregressa da vítima é muito importante nesse tipo de crime. E em qualquer outra informação que também não está ao alcance dos familiares, pode ser nos passada diretamente aqui na Delegacia de Crimes contra a Pessoa ou também pelo Disco Denúncia 181, que é uma denúncia de forma anônima. O homicídio de Renato Chaparral executado a tiros há dois dias também não foi solucionado. Para esse caso, a polícia também já levantou os suspeitos do crime. Renato Santos do Amaral, de 21 anos, estaria de moto com a namorada na Avenida das Paineiras, no bairro Jardim Aquários, em Patos de Minas, na noite deste domingo. Em certo momento, ele foi surpreendido por diversos disparos de arma de fogo. A namorada da vítima, que estava na garupa, conseguiu fugir do local. O jovem, que é conhecido como Champarral, morreu no local. Esse indivíduo, ele possui várias passagens pelo mundo do crime. Homicídio, tráfico de drogas, roubos. Então, ele era considerado um indivíduo que estava em grupo de risco pelas atividades que ele desenvolvia no mundo do crime. De acordo com testemunhas, quando Renato parou na parada obrigatória, ele foi surpreendido por um ciclista que efetuou os disparos de arma de fogo. Assim que ele parou nessa parada obrigatória, ele foi abordado por um ciclista, nessa bicicleta, que já chegou e efetuou os disparos contra a vítima, o Renato, que era o piloto da motocicleta. Nada foi feito em relação à namorada dele, que estava na garupa da motocicleta. E a motocicleta até caiu, caiu também realmente na perna dela. Nisso aí o autor conseguiu evadir, não conseguiu evadir na bicicleta, abandonou a bicicleta no local. Após denúncias anônimas, a polícia militar tomou conhecimento de um possível suspeito do crime. Ele foi conduzido para a delegacia e preso por um mandado de prisão em aberto. Ontem mesmo a polícia militar recebeu uma denúncia anônima de um dos autores, um dos suspeitos desse crime. Verificou realmente que ele tinha um mandado de prisão em aberto. E ele foi conduzido ao presídio Sebastião Satiro em razão deste mandado de prisão pela prática de outros crimes anteriores a este homicídio. Em relação ao homicídio, não tinha no momento elementos suficientes que viessem a ensejar a ratificação da prisão em flagrante delito desse suspeito. Mas não está descartado a possibilidade também dele ser realmente o autor deste crime. E que inclusive pode ter algum mandante também e alguma pessoa que possa ter auxiliado na fuga deste autor logo após a prática do crime. A motivação do crime ainda está sendo investigada e pode ter relação com as passagens policiais da vítima. Público e notório aí que ele já tinha envolvimento na prática de alguns crimes. E realmente não está sendo descartado algum possível desacerto aí na prática de algum crime que já vinha sendo praticado por ele aí. Ou alguns comparsas, alguns autores, alguns colegas aí do mundo do crime possam ter cometido esse crime aí. Não está descartado também nem a possibilidade de pessoas próximas, ou seja, em tese, que não eram rivais ao Renato também ter praticado este crime. Os laudos policiais não ficaram concluídos, mas em contato prévio já, junto com os médicos, legistas e peritos criminais, nós verificamos que a arma utilizada nesse crime foi um revólver e que cinco disparos atingiram a vítima. Na sequência, a gente fala dos motivos do calor na reta final do inverno e duas das barragens consideradas de risco estão em Pato de Minas. A máxima em Pato de Minas passou dos 33 graus nesta terça-feira, mas a sensação é de calor ainda mais intenso. Isso por conta do tempo muito seco. Com a umidade relativa do ar na casa dos 12%, o estado é de emergência. Essa sequidão e o calorão devem marcar a reta final do inverno. Você também tem a impressão que o verão 40 graus invadiu essa reta final do inverno? Tem gente que não está entendendo mais nada. A gente não dá conta de entender o tempo não, não dá conta de entender. A gente está achando que está muito seco, muito calor. À noite ninguém está conseguindo vento nessa época, né? Era uma época sem vento e agora está tudo contrário, né? Parece que a estação mudou tudo, então está complicado, né? A gente não está entendendo mais nada do tempo, né? Dalsi, essa sensação também de tempo seco não é para menos. Acredite. A umidade relativa do ar em Pato de Minas está em apenas 12% estado de emergência. Nesse finalzinho que é essa semana, o que a gente pode esperar do inverno? São temperaturas que nós estamos vendo na volta do dia, em torno de 35, 36 graus, que não tem nada de inverno mais. Mas o grande problema que nós vemos é exatamente uma característica própria do inverno, que é a umidade relativa do ar baixo. É preocupante porque hoje nós temos a umidade em torno de 12%. Imagina o que é isso, é um clima de deserto. Deserto normalmente você tem 10% de mínima na umidade relativa do ar. Nós temos agora empatos em torno de 12%. Então existe uma necessidade de a gente buscar melhorar ou medicar essa questão da umidade relativa do ar. Por isso é preciso cuidar dos extras, como abusar da hidratação. E com esse calor de derreter, cada um busca uma maneira de se refrescar. Por isso que eu estou chupando um picolé. Uma água gelada e só. A gente sai um pouco de casa, porque dentro de casa está muito calor, e a gente sai para tomar água de coco e dar uma refrescada. Com isso a gente fica esperando o dia da manhã, como que vai ser a temperatura, porque ela está mudando cada dia de um jeito. E pode chover, viu, Dalcy? Mas vamos ter que esperar mais um pouco. No final da estação, que vai ser o início da primavera, nós devemos ter uma amenizada a respeito dessa questão da umidade e da temperatura. Até o início da próxima estação, devemos ter uma chegada de uma pequena frente fria, que vai ser bloqueada, boa parte dela, pela região sul. Que vai ter bastante chuva na região sul, principalmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas para a gente aqui pode ser que chegue também alguma precipitação a partir do dia 21 de setembro. Então nós esperamos que essa frente fria traga um pouco de unidade para a nossa região, uma temperatura um pouco mais amena. A primavera começa às 10h31 do dia 22 de setembro. A Agência Nacional das Águas divulgou um relatório que classifica barragens da região do Alto Paranaíba como de alto risco. Duas delas estão em Patos de Minas, mas para a Defesa Civil não há motivo para pânico. No ano passado, a Defesa Civil, junto ao Corpo de Bombeiros, realizou vistorias e treinamentos em todas as regiões onde se localizam barragens. Na época, a Defesa Civil também verificou se havia riscos de rompimento nesses locais. A situação na época que nós fizemos as vistorias foi encontrada a situação de normalidade, pois nos foram apresentados os laudos técnicos em referente à segurança das barragens. Laudos esses elaborados por empresas especializadas nesse tipo de atividade. Hoje nós temos aqui Lagamar, é uma barragem que está em processo de desativação, pois a produção da mineradora que ali existia deixou de funcionar. Então ela está em processo de desativar. Também temos a Moseico, na comunidade Pilar, que as suas atividades operacionais estão paralisadas desde 2015. Porém, existe lá funcionário que faz manutenção diária desta represa e também todo ano são elaborados os laudos de segurança em relação a essas represas. Outra que seria de grande importância a ser observada é da Serra do Salito. Ela entrou em operação o ano passado. De acordo com os laudos, ela foi projetada para mais de 20 anos de operação. Entretanto, a Agência Nacional de Águas divulgou o relatório de segurança de barragens de 2019, no qual aponta que 58 barragens localizadas em cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas estão classificadas com categoria de risco alta. Dentre elas, duas são em Patos de Minas. De acordo com a Defesa Civil, serão realizadas análises e vistorias para descobrir quais são essas barragens e tomar as devidas providências. Nós já vamos entrar em contato com o órgão para identificar quais são, especificamente, os locais onde elas estão localizadas, para que nós possamos tomar conhecimento do que foi constatado e quais os riscos que ela traz para as comunidades usantes essas barragens. Assim que nós tivermos todas essas informações, nós iremos procurá-los para que vocês possam estar levando à sociedade qual a realidade dessas barragens. Por ora, a situação não é de alerta aos moradores. No momento, não porque as represas, os barramentos que existem, apresentam as condições seguras para o seu funcionamento. A gente tem feito o acompanhamento, o monitoramento a respeito de todos esses procedimentos. Depois do intervalo, a gente atualiza os números da Covid. Patos de Minas confirmou mais 33 doentes nas últimas 24 horas. Em Minas Gerais, tem avanço discreto no IDEB. Metas não são alcançadas. Estamos de volta e agora é hora de comentar alguns assuntos importantes para Patos de Minas e região no Análise da Notícia. Quem fala comigo é a jornalista Ludmila Bahia. Oi, Ludmila. Boa noite. Como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todos que acompanham o NTV News. A gente chega com aquele momento de conversar um pouquinho de algumas notícias que marcam o dia. Pois é, Ludmila. Vamos começar aqui com a questão da coletiva, né? Que é tradicional todos os dias, feita pela Secretaria de Estado de Saúde, onde assuntos importantes e direcionamentos são emanados por essas pessoas, orientando como que deve ser o enfrentamento à pandemia aqui no nosso Estado. Hoje a gente tem uma fala muito importante do secretário de Saúde, o Carlos Eduardo. Vamos assistir. Estamos com uma tendência à redução dos casos no Estado. Em relação à mortalidade, nós hoje em Minas Gerais temos a menor mortalidade proporcional por 100 mil habitantes do país. Nós temos 29,7 óbitos para cada 100 mil habitantes e 62,8 para a taxa do Brasil, para cada 100 mil habitantes. Então, para nós, efetivamente, nós estamos conseguindo ter um controle razoável dessa epidemia. Agora nós começamos a ter uma queda nas notificações de óbitos, na queda nas solicitações de internação. Mas eu gostaria aqui de reforçar que isso é um trabalho coletivo de toda a sociedade que vem sendo feito e que esse trabalho não deve encerrar. Ou seja, todos nós devemos continuar nos cuidando para que nós consigamos ter os mesmos níveis de resultado que nós tivemos até agora no futuro. Realmente, se o comportamento da população, apesar da legislação produzida, apesar dos esforços do governo do Estado de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Saúde, do trabalho que é feito pela nossa assessoria de comunicação e até mesmo da imprensa, que sempre procura reforçar esse comportamento, certamente este comportamento pode interferir e interferir negativamente nos números da pandemia. A sociedade tem que mostrar que aprendeu, aprendeu a se cuidar, que nós vamos andando a cada dia e nos cuidando mais de forma que nós venhamos a poder retornar às aulas nas escolas e progressivamente ir evoluindo nas ondas. Ludmila fala do secretário e do secretário adjunto, casa um direitinho com publicação que eu vi mais cedo nas redes sociais, que dizia que a flexibilização e a abertura do comércio, dos setores, a ampliação desses serviços, não significa que a gente está numa situação tranquila. A gente tem que manter os cuidados, porque o que a gente não pode é voltar, regredir nesse quadro aí do enfrentamento. Essas falas são ditas com muita ênfase desde ontem. Ontem, aqui no NTV News, a gente mostrou exatamente, é quase que essa coletiva de hoje foi uma repetição do que foi dito ontem. O governo comemorando comedidamente essa queda nos números da Covid-19 em Minas Gerais, seja em número de internação, seja com relação ao número de mortes. A gente tem 63% dos leitos de UTI para Covid-19 ocupados em Minas Gerais, 59,6% de ocupação em leitos de enfermaria. São os menores percentuais desde o início da pandemia. Mas o governo, ele tem uma comemoração com restrição, porque ele teme que essa flexibilização aumente exponencialmente os casos em Minas Gerais, levando em conta até mesmo o que aconteceu com outros países, que foi dito ontem, o secretário de Saúde disse hoje de novo. Então, o Estado vê com muita cautela essa queda nos números e fica assim, com o ar preso, prende a respiração para que mantenha essa queda e esses números não voltem a crescer, a exemplo de outras cidades e outros países, viu, Jéssica? Pois é, todo cuidado tem que ser mantido, né? Cuidado redobrado. A gente conseguiu evoluir um pouquinho aí nessa questão da abertura, mas ainda está nas nossas mãos aqui manter esses cuidados para que a gente não volte. Até mesmo porque, deixa eu só falar uma questão que abrange o Estado, até mesmo porque, olha só, o número de notificações de crianças com suspeita daquela síndrome respiratória associada à Covid, que inclusive nós já fizemos reportagem aqui no NTV News, aumentou em seis casos em apenas uma semana. Inclusive, um desses casos que são investigados pelo Estado é de uma criança de São Gotardo. São 38 notificações, 17 confirmações, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Então, há outras complicações que envolvem a Covid-19 e a gente tem que ficar muito alerta com relação a essas questões relacionadas à doença. Pois é, e outra coisa, Ludmila, é que sequelas podem surgir mesmo depois da pessoa ter sido considerada tratada, né? Eu conversei com pacientes, a gente está produzindo um conteúdo especial aqui para trazer para o NTV News, mas isso me espantou, porque o paciente é considerado tratado, ele cumpre todos os dias de isolamento domiciliar, mas depois disso ele ainda pode sentir alguns sintomas que a medicina ainda não entende, se esses sintomas serão permanentes, se eles podem acabar, né, de acordo com o tempo, se eles podem ser tratados. E alguns desses sintomas são a questão do paladar que fica afetado, a questão do olfato que também fica afetado, ou a pessoa não consegue sentir nada, né, nenhum tipo de cheiro, ou às vezes sente alguma coisa de uma maneira diferente. E a medicina se esforça para tentar descobrir isso. Mas são sintomas, imagina só, depois de você ser considerado curado, você ainda manifesta esse tipo de coisa? É, e ainda há investigações, tanto da questão da reinfecção, quanto também de sequelas que podem aparecer em estágios futuros após a pessoa ter sido curada. Mas infecções ou doenças importantes, Jéssica, tudo então está naquele momento de descoberta em meio a todo esse caos. Vamos agora aqui para a Pato de Minas analisar os dados do coronavírus em relação a ontem e hoje. A primeira tela que a gente tem é a tela dos casos. Eu vou fazer a primeira leitura aqui dos números, né, gerais, que foram apresentados pela assessoria de comunicação de acordo com o painel coronavírus. Em relação a ontem, então, que foi 14 de setembro, a gente tinha 1.832 casos tratados, hoje a gente tem também os 1.832. O percentual de cura, a gente tem uma leve mudança, ontem estava em 89,50%, hoje 88,08%. As pessoas que estavam se recuperando em casa eram 152, hoje são 187. Os casos confirmados, ontem eram 2.046, hoje pularam para 2.079. Os casos internados, ontem 10 pessoas, sendo 4 em leito de UTI, e hoje 8 pessoas, sendo 3 em leito de UTI. Os óbitos confirmados, Ludmilla, permanecem em 52. Olha só, Jéssica, a gente vê com bastante preocupação esse boletim epidemiológico da Prefeitura de Patos de Minas, porque a gente percebe aí um crescimento no número de infectados. Nas últimas 24 horas, mais 33 pessoas infectadas com Covid-19 e 35 pessoas se recuperando em casa. Ao todo são 187 pessoas em isolamento, 35 só nas últimas 24 horas com confirmação. Então, nos deixa em alerta sobre o comportamento da sociedade, aquilo que o secretário falava anteriormente, é reflexo aqui direto no boletim epidemiológico. Em contrapartida, nós temos aí menos duas pessoas internadas, menos uma pessoa internada em leito de UTI, o número de óbitos permanece o mesmo, assim também, outro número que me chama a atenção, números tratados iguais, ou de pessoas curadas iguais de um dia para o outro, quando o esperado é que mais pessoas se curem de um dia para o outro. Então, assim, são dados que nos deixam aí em alerta, preocupados, porque, como bem disse o secretário de Saúde, como bem dizem as autoridades, estamos no meio de uma pandemia, isso não quer dizer que flexibilização seja igual ao nenhum cuidado com relação à Covid-19. Mas, Jéssica, ainda falando com relação às internações, a gente tem outra tela aí que dá um panorama também com relação aos infectados da Covid-19 e suspeitos de Patos de Minas. Quando a gente analisa esse número, olha só, a gente tem uma diminuição nas internações, leitos clínicos e de UTI de suspeitos e confirmados, logo, a gente tem uma diminuição no percentual de ocupação também. Vamos girar um pouquinho o assunto agora e vamos falar sobre educação. É que Minas Gerais avançou um pouquinho no IDEB, que avalia a qualidade da educação ofertada nas escolas brasileiras. Entretanto, não alcançou a meta estimada nem na rede particular. Em Minas Gerais, os anos iniciais do ensino fundamental foram os únicos a alcançar a meta estabelecida pelo IDEB, que foi 6, e o Estado alcançou 6,5 no ano passado. Os anos finais do ensino fundamental avançaram 0,2 no índice, saiu de 4,7 em 2017 para 4,9 em 2019. No ensino médio, saiu de 3,9 em 2017 para 4,2 em 2019. A meta era de 5,3. Para o governo mineiro, essas metas precisam ser revistas. Claro que é muito importante estar sempre à frente, sempre desenvolvendo o ensino da melhor forma, com toda a garra e todo o objetivo voltado à melhoria da aprendizagem, mas é fundamental também, quando se trabalha com metas, que essas metas sejam revistas, sejam revisadas. Eu até questiono como um programa tão importante fica sem nenhuma revisão. Eu desconheço qualquer instituição pública e privada que fique fazendo uma projeção para 15 anos e que não tem revisão nenhuma. Quando avaliados isoladamente, a rede particular tem desempenho muito superior à pública, mas para o governo as conquistas representam avanços, mesmo que nem todas as metas tenham sido alcançadas. Nós estamos falando que é o melhor desempenho em 15 anos. E isso demonstra muito bem que a gestão pública, muito mais do que só de recursos, depende também de boas ferramentas de gestão. Esses resultados se referem a avaliações do ano passado e as próximas podem ter índices comprometedores. Afinal, 2020 foi um ano desastroso para a educação, apesar dos esforços. O governo mineiro não sabe quando as aulas serão retomadas, mas já projeta para 2021 um calendário com muitas mudanças. A nossa organização, tanto na perspectiva das atividades não presenciais, no ensino remoto, quanto toda a programação para uma possível retomada e uma readequação curricular para 2021, tem esse propósito de trabalhar aquelas habilidades que são essenciais e que os meninos precisam desenvolver para que sejam capazes de ir. Então, por mais que a gente saiba dos impactos da não interação e não estar em sala de aula, todo o material foi organizado levando em consideração bastante preocupados com as habilidades, os conteúdos que precisam ser desenvolvidos e que serão cobrados posteriormente na avaliação nacional. Ludmila, a sensação é que o resultado dessas avaliações que são feitas com os alunos nunca atingem a meta. A gente sempre vive mostrando esses resultados que sempre estão abaixo do recomendado e a pergunta é, quando é que isso vai mudar? Jéssica, essa é uma forma encontrada pelo governo, isso há muito tempo, e ditado até por um governo neoliberal, para mensurar quantitativamente o aprendizado de uma criança, de um adolescente. Só que a gente esquece também que tem que avaliar uma qualidade que não é medida em números, o significado daquele aprendizado na vida daquela criança, daquele jovem. Então, é apenas um parâmetro e olha com muitas falhas que dá aqui para a gente conversar a respeito muito tempo dessas questões. Mas, nessa entrevista, eu achei muito curiosa essa coletiva do governador de Minas Gerais, junto com a secretária de Educação, com a subsecretária de Desenvolvimento da Educação de Minas Gerais, o governo entrou falando e comemorando muito os resultados do IDEB. A imprensa estava presente e começou a questionar, porque Minas Gerais não atingiu a meta para os anos finais do ensino fundamental e nem o ensino médio. E depois que ele começou a questionar, aí a gente percebeu um ar, um tom mais de crítica, principalmente do governador de Minas Gerais. A gente percebe essa tônica constante no governo. Sempre que há uma crítica, o governo tenta se defender e muda o discurso. Então, começou comemorando, falando como é que era bom para o Estado, há 15 anos sem crescimento, com Minas Gerais sempre lá na parte de baixa do ranking, com a pior educação e tudo mais. Mas quando for, peraí, governador, mas a gente não atingiu a meta comemorar tanto qual o motivo. E ainda mais quando a gente isola a educação pública e compara com a educação privada, há um abismo aí no meio. Há uma diferença gigantesca e grotesca, que com certeza vai ser demonstrada nos próximos anos, até mesmo por conta das consequências da pandemia, de como foi o comportamento na educação ofertada a esses estudantes nessa pandemia. E aí a gente percebeu um recuo, e aí o governo bombardeou, falou, puxa, mas como assim? Esses dados precisam ser revisados. Eu nunca vi isso. 15 anos sem revisar um número. Como assim? E se o governador tanto criticava esses números, tanto não concorda com esse parâmetro do IDEP, porque não abriu o diálogo dele, a coletiva de imprensa hoje, falando e ressaltando essas críticas. Foi só depois que as pessoas que estavam ali, a imprensa começou a questionar o que vai ser feito para melhorar, quais são os instrumentos que estão sendo utilizados, como será a educação para 2021, quais são esses planejamentos. Aí o governo, opa, pera lá. Olha, gente, esse parâmetro é no mínimo absurdo, porque Minas Gerais tem um dos índices mais altos ou uma das cobranças mais altas com relação a metas do Brasil e tudo mais. Então a gente percebe aí um governo desorganizado e só questiona ou só muda de opinião quando é questionado. E como dito na reportagem, Ludmila, os resultados do que acontece agora nesse período de pandemia ainda podem surgir, né? Eu ainda acredito que a evasão escolar pode aumentar levando em conta tudo isso e que deixa ainda essa situação ainda mais preocupante. Com relação à evasão, também houve uma diminuição na evasão, mas lembrando que todos esses números aí se referem ao ano anterior, a 2019. Então muita coisa, viu, Jéssica, vai revelar sobre esse ano de 2020 daqui a algum tempo. Mas uma coisa boa em meio a isso tudo é que foi uma escola da região que teve o maior IDEB do ensino médio de Minas Gerais. Olha que bacana, eu fiquei até arrepiada para falar isso porque é uma escola da zona rural, Jéssica. é a escola de Major Porto e conseguiu o maior IDEB do ensino médio de Minas Gerais. Parabéns para a diretora, parabéns para os professores que com certeza tem que aí socializar as medidas que utilizaram com outros diretores, com outros professores na busca por essa melhoria na qualidade da educação. E esse, a gente vai fazer um material falando também dos resultados de outras escolas de Patos de Minas, já que esses números ainda não foram divulgados, mas a gente já tem aqui essa conquista da escola de Major Porto. Parabéns pela escola, então destaque no estado. Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação. Um caixão foi encontrado do lado de fora do cemitério municipal de Rio Paranaíba. Surpreso, os moradores fizeram registro do fato. Nas imagens enviadas ao jornalismo da NTV, percebemos que a estrutura da urna tinha boas condições. As alças estavam intactas. Apenas a tampa apresentava danos e dava para ver o forro do caixão. Encontrar a urna descartada em uma caçamba na porta do cemitério de Rio Paranaíba provocou indignação. Fato de respeito com a famiga da pessoa. Doida. Ficou um caixão quase inteiro aqui. Olha, para você ver. Dentro da caçamba. Não. Estou enterrado. Segundo o secretário de infraestrutura, Elismar, o caixão foi jogado na caçamba por um funcionário novato e este não é o procedimento recomendado pela prefeitura. Após seis anos, familiares podem solicitar que o túmulo seja aberto para enterrar outro ente. Os restos mortais de quem já estava sepultado são colocados em recipiente e deixados no túmulo. O caixão é quebrado e enterrado em aterro de descarte regularizado. Essas providências foram tomadas ainda nesta segunda-feira quando a prefeitura tomou o conhecimento do caso. Ludmila, imagina a surpresa dos moradores com a situação. É, foi no mínimo muito estranho porque culturalmente a gente entende essa atitude como uma falta de respeito, como uma falta de honra à família e até mesmo à honra dessa pessoa sepultada, não é, Jéssica? Mas, segundo a prefeitura, tudo foi resolvido, ela entendeu que estava errada. Inclusive, o prefeito me disse, Jéssica, que ao quebrar esse caixão, ele é colocado essa estrutura, esse resto de madeira, é colocado mesmo numa caçamba para ser levado a esse aterro para então ser enterrado, que antes esse resto de madeira de caixão era inclusive incinerado, mas hoje há esse trâmite no município de enterrar esse resto de urna, esses restos de caixões. E, lamentavelmente, esse funcionário colocou ali a estrutura, a urna, inteira na caçamba, mas, segundo a prefeitura, foi por conta de um funcionário novato que está tudo resolvido e que isso não vai mais se repetir. A gente vai agora para uma notícia daqui de Pato de Minas novamente, no bairro Jardim Paulistano. Após exibirmos a reportagem sobre a polêmica envolvendo moradores e proprietários de casas de prostituição, nesses bairros, Jardim Paulistano e Cidade Nova, um dos representantes dos moradores se pronunciou a respeito. No último sábado, 15 placas foram colocadas em pontos estratégicos entre os bairros Cidade Nova e Jardim Paulistano. Nos banners, avisos de divulgação das placas dos veículos de usuários dos pontos de prostituição. O motivo, segundo os moradores, é o cansaço gerado pela perturbação do sossego e da própria privacidade deles. As faixas foram colocadas para chamar a atenção mesmo desses usuários, porque, na verdade, todas as pessoas estão achando que nós colocamos essas faixas devido à prostituição, mas não é. Nós colocamos essas faixas devido ao tentado violento ao pudor que os moradores têm sofrido, nós colocamos essas faixas devido aos clientes dessas casas estarem perturbando os moradores, urinando na porta dos moradores, muitos assediando crianças, idosos, assediando inclusive mulheres. A minha esposa foi assediada passando por esses locais. Segundo o morador, foram feitos vários boletins de ocorrência abaixo-assinado, mas até hoje nada foi resolvido. Quando o Estado é ausente, quando o município é ausente nas leis, acontece isso. Isso é uma incapacidade, uma incompetência do Estado de estar nos ajudando. Nós já fizemos boletins de ocorrência, inúmeros boletins de ocorrência, já fizemos abaixo-assinado, nós já fizemos, procuramos todos os tipos de pessoas, até inclusive vereadores, mas nós não somos ajudados, nós não somos ouvidos. Na madrugada desta terça-feira, uma moradora também relatou que foi necessário chamar novamente a polícia, tamanha a perturbação. Ontem eu quis fazer um BO de novo por causa do barulho na casa em frente a minha. Não era som alto, era gritaria delas lá a noite inteira. Eu chamei a polícia. Mas os proprietários afirmam que situações como estas não estão ocorrendo. A gente respeita, tanto é que a rua é monitorada pela viatura da polícia, no dia que a gente esquece, realmente está mais alto, a viatura chega e abaixa o som, pode continuar trabalhando normal, mas abaixa o som. Entretanto, novamente o morador rebate. Só perdura enquanto a viatura está aqui. Se a viatura chega, nós chamamos a viatura, a viatura chega, o barulho acaba. A viatura saiu, o barulho continua, madrugada fora, e os policiais militares fazem o que compete, chegam e registram o boletim de ocorrência, muitas vezes mandam parar o som, só que depois que eles vão embora, acontece a mesma forma, os moradores continuam sendo perturbados, inclusive ameaçados. Este gerente de casa de encontro também não concorda com a atitude dos moradores. O pessoal acha que pode prejudicar a gente, porque eles não pensam que nas casas noturnas trabalham mães de família, que estão aqui para poder trabalhar, para tirar o sustento. Esta advogada também explica que a divulgação das placas fere o direito de imagem e divulgação de dados dos clientes. Quando da divulgação da placa do carro ou da imagem do carro com a imagem da pessoa, todos esses dados são considerados dados sensíveis pela legislação. Inclusive, essas pessoas que eventualmente visitarem esse local, que é uma via pública, podem vir a ser vítimas, então, de quaisquer dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, como calúnia, difamação ou injúria. Mas o morador adianta que a imagem desses trabalhadores não será divulgada. Foi falado que vai ser entrada na justiça, nós vamos entrar na justiça também. Outra coisa que nós queremos deixar bem claro é os trabalhadores podem ficar tranquilos, nós já estamos monitorando essas casas, não é de hoje. Nós já sabemos quem são os Uber, nós sabemos quem são essas meninas que vêm aí trabalhar, fazer a unha das meninas lá, nós sabemos quem são os entregadores, eles não terão suas placas divulgadas, vai ter sua placa divulgada, aquele camarada que chegar fazendo arruaça aqui na rua, ele vai ter sim sua placa divulgada. E o que eles esperam é que o problema seja solucionado. Nós pedimos ao poder público que tenha uma solução, que possa nos ajudar nessa situação, e muitas vezes até procurando um local para essas casas. Aqui já é um bairro residencial, nós só queremos isso, nós queremos paz no nosso bar. Pois é, Ludmila, a situação atormentava tanto esses moradores que eles decidiram então encontrar uma solução, e foi isso que foi pensado. Pois é, Jéssica, o que a gente percebe é que essa situação saiu do controle e está insuportável para esses moradores que querem, inclusive, revelar os autores dessas arruaças. Mas aí, já foi ponderado que isso pode ter implicações judiciais. Outra coisa que é colocada ali com relação à polícia, que quando a polícia está junta, fica tudo tranquilo, mas a polícia não é babá, não dá para poder ficar ali estacionada e só ver o problema daquele bairro ou desses bairros ou dessas ruas. É preciso monitorar toda a cidade. Mas impressionante como que eles colocam isso, né? A polícia sai, começa tudo de novo, a polícia chega, fica tudo tranquilo. Haja trabalho também da polícia para verificar toda essa situação que me parece aí sugere que está realmente insustentável para essas pessoas. O caminho, se não for resolvido pelo diálogo, se o município não, como ele mesmo falou, não dispõe aí de medidas adequadas, se o que foi proposto, se o que foi conversado não de nada adiantou, é mesmo partir para uma esfera judicial, é mesmo buscar aí um parecer da justiça, porque, Jéssica, ontem mesmo a gente viu uma briga de vizinhos terminando com preso, com gente baleada, com gente no hospital. E quando chega a uma situação insustentável como essa, riscos maiores podem acontecer. E a gente não quer que seja marcada por nenhuma tragédia. É um problema sério, anunciado, grave, e que precisa de um olhar o quanto antes para não chegar numa situação ainda pior. Com toda certeza. Vamos girar aqui de novo, ao contrário do presídio de Patos de Minas, a APAC retomou as visitas presenciais para os diretores. A medida é necessária, mas não há contato físico. A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Patos de Minas, a APAC, é dedicada à recuperação e reintegração social dos condenados a penas privativas de liberdade. Desde a pandemia, os detentos não recebiam mais visitas, mas com a determinação do diretor executivo da FEBRAC, o retorno das visitas foi estabelecido, mas com todas as medidas de segurança. Foi encaminhado para os juízes da execução penal onde existem APACs em funcionamento no estado de Minas Gerais e os juízes da execução penal, salvo o melhor juiz, por anonimidade, aderiram a essa experiência. e ela tem dado certo. Nós aqui já estamos tendo alguma vivência de visitas com esse retorno gradual sem nenhum registro de intercorrências de algum caso de contaminação pela Covid-19. Liberadas as visitas desde o dia 16 de agosto, os protocolos se tornaram rígidos logo na entrada. Máscaras são obrigatórias, álcool em gel nas mãos, temperatura aferida, isolado dos calçados e higienizados. Só assim é permitido que apenas um integrante da família entre para a visita com o distanciamento entre detento e familiar, não podendo haver nenhum tipo de contato físico entre eles. De 15 em 15 dias eles vão ter a visita, vai ser apenas um familiar que vai vir por recuperando, cada recuperando vai receber apenas uma visita. Esse visitante não pode ter acima de 60 anos e nem ser menor de idade e nem estar dentro do quadro de risco do Covid-19. O retorno das visitas foi necessário, já que o detento se encontra em processo de recuperação e para que isso aconteça, o alicerce familiar é de grande importância para o indivíduo deixar o mundo do crime. A importância é que a família é fundamental nesse processo de socialização, principalmente nós que se encontramos reclusos, privados das nossas liberdades. De grande importância a família está vindo aqui visitar seu ente querido, ter esse contato para recuperação, para ele manter mais calmo, saber como a família está, notícia melhor. Já no presídio Sebastião Satiro a tecnologia entrou em ação para aproximar as famílias dos detentos. Com esse sistema prisional é de grandes proporções, o único meio de contato encontrado pelas autoridades neste momento de pandemia foram as visitas virtuais. Por própria orientação do Estado, que cada comarca pudesse viabilizar a melhor alternativa que permitisse esse contato, esse contato à distância. Então, aqui no presídio, depois de alguns meses, vendo que a pandemia iria perdurar por mais tempo, permitiu-se, então, ter uma deliberação conjunta, permitindo que essas comunicações, essa visita remota aconteça, e existe também um controle muito rígido por parte da área da segurança lá, de modo a identificar as pessoas que estão realmente fazendo a visita, se elas têm vínculo com os recuperandos. Uma situação difícil de ser gerenciada, mas mesmo com o distanciamento ou virtualmente, a saudade pode ser amenizada. Nós estamos bastante felizes, mais alegres, mais motivados de continuar caminhando, consciente do que tem que manter o distanciamento, que não pode ter esse contato físico, temos a consciência de que temos que fazer a nossa parte e a nossa família também a parte deles para que tudo ocorra bem. Tem ajudado muito a amenizar esse distanciamento físico que se estabeleceu por conta da pandemia. Então, Ludmila, é uma solicitação das famílias e dos internos que em ambos os casos, tanto na PAC quanto no presídio, está sendo solucionada na medida do possível, levando em conta a pandemia. Pois é, Jéssica, mas o questionamento de familiares que têm detentos no presídio de Patos de Minas é justamente o porquê não acontecer assim como acontece na PAC essas visitas presenciais, inclusive na semana passada, a gente conversando e colocando uma matéria dos familiares reivindicando, na semana passada ou na anterior, reivindicando essas visitas presenciais, uma das questões que eu falei foi justamente essa, porque o Estado não criaram uma alternativa para que ocorra esse distanciamento dado o espaço disponível, porque a gente sabe que é uma necessidade, bem como disse o promotor dele, coli, ter essa visita como parte do processo de recuperação. Então, por que não promover essas visitas assim como são feitas na PAC, também no presídio Sebastião Satiro, presídio de Patos de Minas, assim como outros presídios e penitenciárias de Minas Gerais? E tem sido um modelo que tem dado certo, que tem abastecido aí de alguma forma essas famílias com essas visitas presenciais, com distanciamento, por que não fazê-la da mesma forma nesses outros locais? Essas são as questões que a gente deixa e coloca aqui para que o Estado possa repensar e criar uma maneira, já que a última resposta do SEJUSP e da Secretaria de Estado de Justiça de Minas Gerais foi justamente que não sabe quando essas visitas presenciais poderão acontecer. Está aí o modelo adotado com sucesso pela PAC. Odmila, antes da gente se despedir do pessoal de casa, o que tem no Espaço Feminino de Amanhã? Pois é, Jéssica, a gente está preparando aqui, estava até conversando com a Fernandinha, nossa editora aqui, de um material que eu preciso fechar para ela colocar na ponta da agulha. A gente vai falar de relacionamento, vai falar de uma pesquisa de uma psicóloga da UFMG que vai aí monitorar os relacionamentos nessa pandemia. Ela já começou a fazer esse apanhado, mas ela quer aí mensurar, ela quer entender esses relacionamentos agora na pandemia. A gente sabe que muitos divórcios aconteceram, o percentual é importante, mas também fortaleceu muitos casamentos, muitos namoros, também sobre isso a gente vai falar com o terapeuta, além da pesquisadora, a gente também tem uma história que ficou ainda mais especial por conta da pandemia. A gente também fala de entrega legal, adoção e muito mais amanhã no Espaço Feminino que começa, Jéssica? 18 horas. Isso mesmo, ao vivo às 18 horas com você aí por onde estiver. Odmila, muito obrigada pelas informações, pela participação hoje na análise da notícia. A gente volta amanhã se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau. E muito obrigada a você de casa que acompanhou o nosso bate-papo e o NTV News de hoje. Mais informações você pode conferir também pelo portal O Pato Já. A gente volta amanhã às 19 horas em uma nova edição. Tenha uma ótima noite. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto